Boa noite a todos, é com muita alegria que estou aqui hoje, agradeço a casa pelo convite, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar, hoje e sempre. O tema escolhido, para que a gente fale um pouco sobre ele hoje, é um instrumento da misericórdia divina que bem pouco nós utilizamos. Poderíamos pensar que fosse a oração. Bom, nós também, às vezes, não fazemos, não damos muito valor à oração ou à prece diariamente. Só recorremos a esse recurso abençoado quando, às vezes, nos encontramos em situações muito aflitivas, muito conflitantes. E nos fechamos em sintonia com a espiritualidade amiga, que está sempre disposta a nos ajudar. E hoje nós vamos falar de um outro recurso também, esquecidos por nós, ou, às vezes, negligenciados por não termos o conhecimento do seu real valor, que são os anjos guardiões ou espíritos protetores. Mais precisadamente, na doutrina espírita, nós dizemos guias espirituais. Vocês acreditam que cada um de vocês tem um anjo guardião? Ou mais que um? Vocês sabem a missão de um anjo guardião? Será que um anjo guardião pode fazer com que uma bala, um projétil endereçado a nós, se desvie e não nos atinja? É disso que nós iremos falar um pouco hoje. Hoje, nós vamos conhecer um pouco desses guias espirituais ou espíritos protetores que nos acompanham. Voltando. Dá para voltar daí? Então, é isso que nós estamos falando. A providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vistas à proteção ao futuro e ao progresso da humanidade. Então, Deus é onipresente, onisciente, está em toda parte. A tudo ele vê e provê. E nos dá instrumentos para que, nas nossas aflições, nós possamos ter força, ter coragem e passar por aquela dor, por aquele sofrimento, de uma forma mais amena, mais consoladora. E, às vezes, nós não nos reconhecemos isso. Nós somos tendenciosos a sempre pensar e a valorizar o mal que nos atinge do que o bem que nós temos, muitas vezes, em nossa vida. Então, é o que nós valorizamos diariamente, o que nós sintonizamos diariamente, é o que constitui a nossa existência. Então, dessa forma, se Deus nos provê nas nossas necessidades, tanto espirituais quanto, às vezes, materiais, nós deveremos refletir e valorizar mais e agradecer mais o que nós temos de bom na nossa existência. A nossa oportunidade na nossa vida, o que ela significa para nós como um período de reencarnação, de reflexão, de amadurecimento e de evolução espiritual e intelectual. Então, a primeira questão sobre os anjos guardiões. O espiritismo reconhece os anjos da guarda, chamado assim. Mas nós, no vocabulário espírita, ao invés de anjos da guarda, nós nos referimos aos espíritos protetores ou guias espirituais. O que vocês acham? Nós, espíritas, nós reconhecemos a existência deles? Sim, não é? Todos nós, ao reencarnarmos, temos um espírito de ordem mais elevada que nos acompanha, e até mesmo antes do nosso nascimento. E por que ele é de ordem elevada? Com certeza, se ele não fosse um pouco melhor que nós, ele não poderia nos ajudar nos momentos difíceis, se ele fosse do mesmo nível de hierarquia espiritual. Então, esse anjo protetor, esse espírito protetor, ele é de ordem mais elevada. Tem diferença entre os espíritos familiares que nos acompanham e também os espíritos simpáticos. O espírito protetor foi designado para acompanhar uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Então, nós temos esse espírito que é ligado, aqui está dizendo desde o nascimento, e mais uma novidade, ele pode nos acompanhar após o nosso desencarne, para nos ajudar também no momento do desenlace, no momento da nossa passagem para o plano espiritual. Pode nos acompanhar no plano espiritual, em algumas atividades, na nossa recuperação. Às vezes, é uma missão para esse espírito acompanhar determinadas pessoas. E, às vezes, ele mesmo pede para que isso seja feito. Uma outra questão. O guia protetor está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Então, nesse momento aqui que nós estamos assistindo à palestra, o nosso guia espiritual, o nosso espírito protetor está ao nosso lado, ele vai aonde quer que nós vamos, ele dorme na nossa casa, junto de nós, nos acompanha no nosso trabalho, na nossa rotina diária. Vocês já pensaram isso? Será necessário que o espírito esteja 24 horas junto do seu protegido? Não necessariamente. É óbvio que, como eu disse a vocês, esse é um espírito de ordem mais elevada. E ele não tem um único trabalho que é de nos acompanhar. Que nem diz Divaldo Pereira Franco, ele não é um capataz da guarda. Ele, sim, é um espírito protetor. Ele tem outras atividades, às vezes, em lugares muito distantes até desse planeta, em outras esferas transcendentais. Mas, como nós sabemos, como é de espírito de ordem elevada, eles vêm em nosso socorro à medida que nós necessitamos e o invocamos. Pois sabemos que a velocidade da luz é muito mais rápida que o nosso próprio pensamento. Então, ele vem rapidamente quando se fizer necessário. Então, ele trabalha, inclusive, como eu disse a vocês, em atividades transcendentais. O que significa isso? Pode ser em outro planeta ou em outro lugar aqui mesmo desse planeta. Então, não há necessidade específica do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, estar ao nosso lado. Embora nas nossas necessidades, ele está sempre presente. E uma questão. Essas questões foram tiradas do livro dos espíritos, um pouco modificadas. Por que, então, que esses espíritos, eles não se fazem sentir a sua presença mais ostensivamente? Por que nós não conseguimos sentir a presença desse espírito ou desse anjo da guarda? O que vocês acham? A primeira questão é que o Divaldo coloca, o Divaldo Pereira Franco, que, na verdade, eles fazem, sim, sentir a sua presença. É nós que não conseguimos manter a sintonia elevada para senti-los. Nós sabemos que o nosso mundo vibra em energia. Tudo que nós pensamos, o pensamento é, atrai. E se nós estamos, muitas vezes, esquecidos dos nossos anjos guardiões e só invocamos em determinadas situações, não estamos preparados mentalmente para senti-lo, para perceber as suas orientações, as suas sugestões, a sua própria vibração. Então, eles fazem com que a gente sinta a sua presença. Nós precisamos nos sintonizar com essa entidade amiga. E, por um outro lado, no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte, A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Bem, se a sua presença fosse sentida a todo momento, com certeza, nós iríamos querer invocá-lo para todas as nossas atividades. Anjo da guarda, o que você acha? Eu compro essa coisa ou não compro? Eu vou ao centro hoje ou não vou? O que você acha desse trabalho? Então, nós iríamos a todo momento ficar requisitando do nosso anjo da guarda que ele nos desse determinadas informações que cabem a nós decidir. E nós temos para isso o nosso livre-arbítrio. Em momentos aflitivos e de decisões difíceis, como eu disse a você, é importante que a gente recorra aos benfeitores espirituais para nos ajudar. Mas nós ainda somos difíceis. Nós queremos, às vezes, delegar responsabilidades nossas do que nos cabe a outrem. Porque assim fica uma forma mais fácil. Mas foi o anjo da guarda que disse para eu fazer dessa forma. Então, nós não teríamos o quê? O mérito, o nosso esforço, da nossa escolha e das consequências advindas da escolha que nós fazemos. Então, é por isso que ele não se faz de uma forma mais ostensiva. Ele toleria o nosso livre-arbítrio, que é tão importante para a nossa evolução espiritual. O poder das escolhas. Nós temos... É uma dádiva. Nada nos é imposto no momento. A nossa evolução espiritual é proporcional ao esforço que nós fazemos para alcançá-la. Nós não conseguimos pular etapas no processo evolutivo. Bem que muita gente, os jovens hoje, principalmente, com essa rotina muito tumultuada da vida, pelas questões virtuais, eles não conseguem esperar. Existe um grande desconforto na humanidade em ter paciência de espera. De espera pelo dia de amanhã, de espera pelas suas conquistas. Mas, paulativamente, você vai conseguindo a sua evolução, tanto material quanto espiritual. E nós, às vezes, queremos usar de subterfúgios e de caminhos os atalhos. Quantos de nós gostamos de atalhos para conseguirmos determinado objetivo? E isso tem dificuldade muito, tem dificultado muito os jovens. Eles querem sair, por exemplo, de uma universidade e já estar pronto para o trabalho. Às vezes, isso não é possível. Às vezes, ele tem que demorar um pouco mais de tempo para conseguir um status na sua profissão. E muitos ainda não querem nem fazer nenhum estudo e já querem conseguir um espaço no meio profissional sem ter galgado o caminho, o esforço para obter determinadas conquistas. Então, essa falta de paciência, da espera, de um caminho, tem, de alguma forma, trazido muito conflito. E eu acho importante a reflexão do jovem sobre isso, sobre a espera, o momento da espera, o momento ideal da idade. Muitas crianças estão deixando de viver a sua infância por conta, como eu disse, desse mundo virtual. Então, os pais, os educadores devem prestar atenção nesse tempo de espera que é natural e é assim que deve ser. O que é necessário para ser um anjo da guarda ou espírito protetor? Será que todos os nossos anjos protetores ou guias espirituais são santos? Foram beatificados? São os considerados santos? O que vocês pensam sobre isso? Haja santo, não é? Porque quantos bilhões de encarnados e desencarnados nós temos. Então, Divaldo Pereira Franco, também, numa de suas entrevistas, diz o seguinte. Pode ser um indivíduo santificado pelo bem, mas não na acepção comum que as religiões fazem do que seja um santo. Pelas suas atitudes durante a sua vida, ele pode até mesmo não ter tido uma religião definida. Porque nós sabemos que não é a religião que faz o caráter de uma pessoa ou que faz com que ela seja melhor ou mais bondosa. Existem pessoas que não têm uma religião propriamente dita, mas é uma pessoa do bem, do amor, da paz. Muito mais do que algumas certas pessoas que vivem dentro de templos religiosos e não conseguem fazer com que o conhecimento ali adquirido se faça presente na sua vida e na sua modificação interior. Não estou dizendo que não ter uma religião não é importante. É muito importante, sim. Mas, para algumas pessoas, isso pode ser vivenciado sem ela ter uma religião especificamente. Mas a religião daquele que é um guia espiritual, qual foi? A religião do amor, como a de Jesus. Jesus não fundou uma religião. A religião de Jesus é baseada no amor. É essa religião. Da solidariedade e da beneficência. Então, os espíritos, os guias protetores, não necessariamente seriam aqueles... Não necessitam da auréola dos santos, que foram emprestadas pelas criaturas terrenas de santificação. Mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade e pelo devotamento. São esses os guias espirituais da criatura humana. Então, não há necessidade da pessoa ter sido canonizada por uma religião ou ser santificada para ser um guia espiritual. Bem, o espírito protetor, ele responde pelo trabalho que ele fez? Ou seja, ele está ali protegendo um determinado indivíduo que não está nem aí pelo que esse anjo guardião está dizendo. Diz o seguinte, não faça isso que não vai ser bom para você. Olhe as consequências. Você vai colher o fruto dessa tua atitude indevida. Mas a pessoa não me escuta. Não, eu vou fazer isso sim. Eu quero investir nessa causa, nessa situação. E vai e sofre. Sofre as consequências do seu ato indevido. Descumpriu as leis. E aí, o que acontece com o anjo guardião? Ele é responsável por essa atitude? Ao contrário, uma pessoa que ouve os conselhos do seu guia protetor, do seu espírito protetor, está sempre no caminho do bem. Está sempre ouvindo as intuições ou os pressentimentos daquela voz interior. E a primeira coisa que a pessoa sabe é se o que está vindo do seu interior, aquela voz interior, é do bem? Vai fazer o bem? Jesus teria essa mesma atitude nos pautando nos ensinamentos, no evangelho de Jesus? Então, dessa forma, nós sabemos reconhecer quando a sugestão que nos vem à mente é para o nosso bem ou não. Então, na verdade, a sua voz interior, é a mesma gratificação que um professor tem ao ensinar os seus alunos na sala de aula. Nós temos uma diversidade de alunos. Aqueles que querem aprender, aqueles que estão na sala de aula, mas não estão nem aí para o que o professor está dizendo, os que tentam atrapalhar, inclusive, o aprendizado dos outros, e aqueles que nem sabem por que estão dentro de uma sala de aula. Falaram para ele estar ali, ele está. E o mestre ensina a todos igualmente. E qual é a alegria do professor ou de um mestre ao ver que a maior parte dos seus alunos se interessaram e apreenderam aquilo que foi dito? Então, é a mesma coisa do anjo guardião. Quando ele tem êxito com o seu tutelado, com o seu protegido, e faz com que ele se livre dos seus próprios males ou das suas tentações mundanas, ele fica feliz, ele fica alegre. Esse é o êxito que ele sente. Esse é um fruto do trabalho que teve êxito. Ao contrário, quando não ocorre, quando o seu tutelado fecha os olhos para as suas sugestões, para as suas orientações, ele sofre. Mas esse sofrimento que o anjo da guarda tem não é o mesmo que um pai tem com os seus filhos. Não ficou muito transparente. Mas por que ele não sofre na mesma proporção? Porque ele sabe que o sofrimento é passageiro. Essa angústia que, às vezes, passamos por más escolhas em nossa existência, vai ser apenas um período. Porque ninguém gosta de ficar no sofrimento todo o tempo. E vai procurar ajuda. E vai haver um remédio para aquele mal. E o que ele não fez hoje, amanhã ele fará. Então, ele confia. Assim como Jesus confia na humanidade, no progresso da humanidade, os seus prepostos, a sua equipe espiritual, também confia em nós. Que, embora, às vezes, nós erramos, nós não ouvimos as sugestões, as boas sugestões dos guias espirituais, por sermos, às vezes, renitentes no erro, espíritos rebeldes. Muitos de nós somos espíritos rebeldes. Já reencarnamos muitas vezes e com as mesmas mazelas, com as mesmas dificuldades, e ainda não aprendemos. Mas um dia, que bom, nós sabemos, iremos aprender. Então, essa confiança, essa esperança de que o mal não é para sempre, que ele passará, é que o anjo da guarda, ele fica firme ao nosso lado, não desistindo de nós. Assim como existem espíritos que estão próximos de nós, será que há espíritos também que se ligam a cidades, países, povos e planetas? Então, essa imagem já está mostrando a Terra, o nosso planeta lindo, o planeta azul. E quem está vigilante, atento, governando o nosso planeta? Jesus. Então, Jesus é considerado o nosso governador maior, o nosso guia espiritual do planeta Terra, que ajudou, inclusive, na sua formação do próprio planeta. Então, sim, existem esses espíritos protetores, porque essas reuniões de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum têm necessidade de uma direção superior. É óbvio que deveríamos ter uma equipe grande. Aqui, por exemplo, no nosso país, no Brasil, foi nos revelado, através de revelação, que o anjo Ismael é o protetor espiritual do Brasil. Só que o anjo Ismael também é um espírito de elevadíssima hierarquia espiritual e precisa de ajudantes. E nós temos alguns desses espíritos, eu coloquei só alguns, para ajudar o nosso país, o Brasil, na sua evolução espiritual, intelectual. o doutor Bezerra de Menezes, o espírito André Luiz e Emmanuel, Kai Barchúteo, Euripides Barçanufo, Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, a Sheila e Meimei. Esses espíritos se manifestaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, essa imagem é para a nossa reflexão. Se nós pudéssemos imaginar a defesa que existe em nosso favor, desde do planeta, das cidades, dentro da nossa casa, estimulado, inclusive, pela presença presença, dos benfeitores que são atraídos pelo estudo do Evangelho no lar, quando você vem à casa espírita, nós devemos fazer mais uso desses instrumentos que estão ao nosso lado nos amparando, para que nós possamos, cada vez mais, errar menos e, assim, conseguirmos um bom aproveitamento no tempo da nossa reencarnação. quando, ao desencarnarmos, teremos o quê? Um ser mais leve, um perispírito mais leve, de termos cumprido o feito máximo que pudermos através dos nossos deveres. E uma questão que sempre aparece, será que meu espírito protetor pode atender um pedido meu em particular? Como, por exemplo, acertar ou me dizer os seis números da mega-sena acumulada? Será que ele pode, por exemplo, arrumar um casamento? bem, eu tenho certeza que vocês sabem que se é um espírito de ordem elevada, ele até poderia, mas ele não faz. Ele não faz porque ele é um espírito de ordem elevada. Ele estaria privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras. então, na verdade, ele pode fazer porque ele tem a pré-ciência. Além dele privilegiar uma comunidade, ele poderia tornar aquele indivíduo frívolo e irresponsável. Bem, eu tenho uma pessoa que pode atender os meus pedidos até que eles sejam de ordem material. E nós sabemos que não funciona assim, porque nós temos um plano reencarnatório. Nós temos um plano reencarnatório que se for para acertar na mega-sena, nós iremos aceitar ou se for para ter um casamento, nós iremos ter. E aquela questão que eu falei no início para vocês, será que o nosso anjo guardião pode fazer com que uma bala, um projétil endereçado à nossa pessoa, ao seu protegido, seja desviada? Bem, essa questão foi feita para o Divaldo Pereira Franco e ele respondeu o seguinte, cada caso é um caso. O espírito pode nos inspirar a evitar determinada situação, o que pode impedir alguns acidentes. Por exemplo, se eu for passar debaixo de uma construção e um pedaço de alguma coisa cair na minha cabeça, pode ser que o nosso anjo guardião nos intua a ir em outra direção e esse acidente não ocorresse. E em relação à bala? Na verdade, ele não pode desviar a bala, ele disse, mas ele pode interferir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. É uma interferência, mas vai também depender do mérito daquele que seria a vítima. Se não tiver em curso da lei de causa e efeito, nada acontecerá um dano dessa natureza. Ou seja, se for para que ele seja atingido por aquela bala, devido à lei do karma, à lei de causa e efeito, ele será. Mas, se não for, o seu anjo protetor pode ter uma interferência fazendo com que o atirador perca a sua pontaria. E qual a missão do anjo guardião diante de uma obsessão? Também responde Divaldo, a de um educador. Ele fica ao lado, ele procura espaço para que nossa mente abra espaço, para ele nos inspirar. Porque, quando nós estamos sofrendo um tipo, qualquer tipo de obsessão, a nossa mente turva. Nós não ficamos com as ideias claras, lúcidas. É como se uma nuvem negativa de energia se apoderassem da nossa áurea, do nosso corpo perispiritual. Então, quando nós vemos, ou temos, passado por essa experiência, ao recorrer à prece, ao recorrer à casa espírita, ao atendimento fraterno, aos passes, nesse momento, essa nuvem de energia negativa causada pelo espírito obsessor, ela se dissipa. Então, nesse momento, nós conseguimos entrar em sintonia com a espiritualidade mais alta. E é nesse momento, que ele passa as suas orientações, o que nós devemos fazer. Mudança de pensamento, pensamentos positivos, atitudes positivas, silêncio interior, reflexão, isso nos sintoniza com esse anjo guardião. Muitas vezes, nós pensamos que o nosso guia espiritual deve fazer a nossa tarefa. Por que não tira isso de mim de uma vez? Por que eu tenho que passar por essa prova? Isso passa na cabeça de alguém que está desesperado, que está sofrendo há muito tempo. Mas nós temos que perguntar para quê? E não por quê? Porque por meio dessas nossas dificuldades, desse desafio que nós temos na nossa existência, nós temos que nos mover, nós teremos que fazer com que a gente queira realmente sair dessa situação, fazer a nossa parte, e não outra, porque nós temos que ter o mérito do esforço. Então, como eu disse, a sintonia é que vai fazer com que haja a aproximação com o anjo guardião. Aqui só um exemplo que conta de Valdo Pereira Franco de um caso em que Chico Xavier diz para o Emmanuel, quando ele estava passando por algumas dificuldades, Emmanuel, você não vai me ajudar nesse momento? Emmanuel conta, narra para o Chico a seguinte história. que um protetor de uma determinada pessoa lhe dá uma vez um guarda-chuva, na outra vez lhe dá uma capa de chuva, na outra vez lhe dá uma bota de chuva. Então, ele estava querendo dizer que iria chover. Então, no dia da chuva, o que ele deveria fazer? Ele deveria utilizar os instrumentos que o seu protetor havia lidado. Então, isso disse para Emmanuel, eu lidei tudo isso, agora está chovendo, o que você tem que fazer? Usar. Então, nós temos o conhecimento do que fazer nos momentos de dificuldade. A doutrina espírita nos esclarece. Então, o que nós temos que fazer? Termos atitudes para usar essas orientações. E também aqui é um caso interessante, quando o Chico estava tendo um problema lá na década de 40, um problema muito grave de saúde, um problema cardiopulmonar, e ele estava achando que ia morrer. Então, ele sentou na soleira da porta de sua casa, que dava para o quintal de sua irmã, e começou a orar, se preparando para a morte. e nisso chega o Emmanuel, o que se passa, Chico? Ah, Emmanuel, eu vou morrer. Se eu morrer, você pode me receber no plano espiritual? Emmanuel, eu disse, sinto muito, nesse momento eu estou ocupada, eu tenho um compromisso, tchau, Chico. Nossa, quando Emmanuel falou isso para o Chico, ele piorou mais ainda. O coração dele deu uma desritmia e ele não sabia mais o que falou, vou morrer mesmo. E nisso chega Sheila, um outro espírito também, de ordem elevada. Ele diz, Sheila, querida Sheila, eu estou aqui passando muito mal, você pode me atender se eu morrer? A Sheila, nossa, Chico, me desculpa, mas nesse momento eu tenho um encontro com Emmanuel, tchau. O Chico falou, a coisa está feia, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Os meus guias espirituais não vão me receber. Isso chega a pessoa do Dr. Bezerra de Menezes. Aí o Dr. Bezerra falou, o que se passa, Chico? Ele disse, falou assim, Dr. Bezerra, o senhor tem algum remédio aí para essa besta melhorar? Como era característico do Chico, a sua humildade, doutor Bezerra falou assim, olha, eu não fui médico veterinário quando encarnado, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Então, dessa forma, a mensagem é a seguinte, nós não somos privilegiados em determinadas situações, mas nós temos, e depois dessa situação com o Chico, que ele pensou que ia morrer na década de 40, ele viveu mais 60 anos. Então, às vezes, a gente tem alguma dificuldade achando que já está partindo e não é o momento. Bem, aqui a questão se o protegido for muito rebelde, nós falamos já disso, o protetor pode abandoná-lo. É bom saber que nunca o protetor irá nos abandonar. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante, ele sabe que é um momento transitório, que chegará o momento do amadurecimento psicológico. Mesmo que nós nos afastamos dele, ele nunca nos abandona. Aqui, como a imagem também de um guarda-chuva, que ele coloca uma comparação, o Emmanuel faz, que o nosso espírito é um guarda-chuva colocado ao nosso lado. Um guarda-chuva ou um guarda-sol. E nós saímos para as nossas experiências, mas se essas experiências não for boas, nós voltamos correndo, pegando esse guarda-chuva para nos acolhermos na sua sombra ou na sua proteção. Eu vou passar essa aqui. Se existe algum momento em que nós não precisaremos mais do nosso anjo da guarda. Sim, quando nós nos tornarmos capazes de guiarmos por nós mesmos, como o estudante não precisa mais do mestre. Mas isso não acontece aqui na Terra. Para finalizar, estejamos cientes e confiantes de que todos nós seres humanos encarnados e desencarnados, enquanto estivermos em uma condição de elevação espiritual sofrível, vinculados aos mais diversos vícios morais, reencarnando em planetas de provas, expiação, regeneração, teremos por necessidade de amparo e orientação um espírito protetor de ordem elevada. Por isso, não visível. A esse amoroso guia espiritual poderemos atribuir o nome que quisermos, pois ele nos atenderá sempre, independentemente de nomes, pois ele não tem nome de espíritos conhecidos na Terra. Estejamos atentos aos nossos pressentimentos, pois nosso anjo guardião se comunica conosco através de intuições e pressentimentos. Nosso guia espiritual é o amigo que mais nos conhece por nos acompanhar em numerosas jornadas reencarnatórias, estando sempre presente nos momentos mais solitários, infelizes, dolorosos, como nos momentos mais felizes de nossa vida. E, por fim, tenhamos a certeza que será ele a nos recepcionar quando do nosso retorno ao mundo espiritual, quando para nossa alegria o reconheceremos e o identificaremos. Haverá algo mais consolador? Então, meus amigos, era essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês, que cada um de nós, a partir de hoje, fique mais atento ao seu anjo guardião, que ele possa nos abençoar, nos orientar, para que a nossa existência seja proveitosa e sejamos felizes a partir dela mesma. Que Jesus nos abençoe. hoje sim.